Fazer alguma coisa, aparecem os golpistas. É fácil, né, gente? Então fica aqui o nosso alerta pra você. Tem golpista na praça e eles não estão de brincadeira. Sabe o que eles querem? Pegar o teu sonho de ter um veículo novo, de quitar a dívida do seu imóvel. Pegar todo esse teu sonho e jogar no ralo. Com a lábia de quem conhece do assunto. Os ex-teleonatários vendem falsos consórcios, falsas cartas de crédito, dizendo que é um financiamento. E te convencem a pagar valores altos por isso. E depois que o Pix foi pra conta deles, aí não adianta mais chorar. É prejuízo na certa. Tá na tela do BG. Opa, Zéias, beleza? Boa tarde. Rapaz, que horas que eu posso te ligar aí pra gente tá podendo negociar? Questão desses valores aí também, explicar como é que funciona o financiamento ali. Só que negociação mesmo não existiu. Tem um caminhão, existe, mas não é deles, entendeu? É de outra loja, sei lá, se eles pegam a porta, autorização, coisa e tal, e anuncia. Aconteceu com o Zéias. Aconteceu com a Daiane também. Eu tô péssima, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar. Tipo, sabe, você fica naquela angústia de ter que pagar uma dívida que hoje você não tem. No caso do Zéias, ele tinha o sonho de ter um caminhão para trabalhar. Achou que estava comprando um veículo de 200 mil reais. Deu a entrada de 10 mil e o restante seria parcelado. Mas ele descobriu que não era a compra de um caminhão, e sim uma suposta carta de crédito. Ele perguntou como é que eu ia pagar, né, se era dinheiro à vista. Depois eu falei, não, eu não tenho condições de comprar um caminhão desse de 200 mil reais à vista. Eu teria que financiar uma parte. Daí eles me passaram a proposta do banco para financiar. Hoje aí é complicado o primeiro caminhão. Se eu não tenho que comprar o primeiro caminhão sem NTT, fica difícil você financiar um banco, né, tradicional. Mas a gente consegue fazer um financiamento para você aqui. O Zéias chegou a pedir demissão do trabalho por causa do sonho de comprar o caminhão. Ele pediu a conta do emprego, né, onde ele estava trabalhando ali há aproximadamente 18 anos, ele pediu a conta do emprego para poder resgatar o valor da rescisão e dar de entrada para realizar o sonho da compra do caminhão para que ele pudesse trabalhar por conta própria. São empresas que fazem anúncios na internet de venda de casas e veículos. A pessoa assina contrato e pensa que está fazendo um financiamento. Mas aí descobre que se trata de um consórcio sem nenhuma garantia de conseguir o bem. A Daiane viu o anúncio de uma casa. Era um sonho. Um atendente rapidamente começou a conversar com ela. Aí eu perguntei se essa casa ainda estava disponível, essa casa não, mas a gente tem outras casas que possam te agradar. A gente tem parcerias com imobiliárias, tudo. E se você quiser, você pode estar procurando um imóvel que a gente faz a quitação desse imóvel para você à vista e você fica com a dívida com a gente porque nós somos pequenas corporativas. Então você vai estar fazendo um financiamento diretamente com a gente. Tanto que eu questionei, isso daqui é um consórcio? Não, não é consórcio, é financiamento. É um crédito liberado de imediato. Foi tudo rápido. Em duas semanas, Daiane assinou o contrato. Achou que era um financiamento. Pagou cerca de 25 mil reais no cartão de crédito. Em 12 vezes. O que seria a entrada do imóvel. Só que no meio da papelada, ela viu este documento. O Vale Lance. Daiane questionou. Aí eu falei assim, isso daqui tem certeza que isso daqui é um consórcio. Não, Dani, não é consórcio porque consórcio é algo a longo prazo. Aqui a gente está disponibilizando para você um Vale Lance. Eu falei, tá, mas quem está dando esse lance de 107 mil, sendo que do meu bolso só está saindo os 25 que você falou, que é para o pagamento da documentação do imóvel, para poder sair direto no meu nome. Aí ele pegou e falou que era a própria empresa dele e que eles davam, digamos, esse lance ali só para poder o crédito ser liberado. A consultora de vendas acreditou na palavra do atendente. Até que chegou o dia que seria depositado o valor de crédito para a compra da casa. Me retorna por gentileza. Olha, eu estou solicitando retorno. Você não me retorna. Daiane pediu o cancelamento do contrato e se viu diante de mais problemas. Bom dia, Daiane. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo? Daiane, eu vou encaminhar aqui, tá, a sua carta de cancelamento para o pessoal da administradora, tá bom? O sonho de mudar de um apartamento para casa foi adiado. Agora ela tenta cancelar o consórcio e as parcelas do cartão de crédito. Totalmente enganada, totalmente. E não só eu, milhares de pessoas, porque o tempo que eu estava lá entrou em torno de umas 20, 15, 20, 30 pessoas. Então, não é um entra e sai, assina aqui, parabéns pela sua aquisição. Então, a quantidade de golpes que eles estão dando, a quantidade de pessoas que eles estão enganando é demais, demais, demais. Dentro dos contratos que são celebrados, existe uma cláusula dizendo que não há garantia de contemplação. E quando o consumidor lê essa cláusula, ele questiona, indaga o vendedor, o vendedor fala, não, isso aqui é apenas uma formalidade. Nós garantimos que esse financiamento vai sair para o senhor ali no prazo máximo de um mês e ele acaba induzindo esse consumidor a erro. Então, recomenda-se que o consumidor procure a delegacia, registre o boletim de ocorrência e procure os meios legais para tentar reaver esses valores, né? Porque realmente é uma situação muito grave. Doutora Márcia, como é que as pessoas podem fazer para não cair nessas armadilhas? Porque são verdadeiras armadilhas. Primeiro, era um financiamento que eles iam arrumar, que eles iam conseguir, que iam dar o jeito. Depois, esse financiamento vira um consórcio. As pessoas pagam com cartão de crédito. O fato é, resumindo a história, prejuízo na certa. Sim, prejuízo na certa, porque você está acreditando que está comprando alguma coisa financiada, ou seja, você dá um valor de entrada, continua pagando, mas o bem já está com você. No caso do consórcio, não, vai ser um grupo, né? E em algum momento você vai ser sorteado para receber. Mas os protocolos, as situações são completamente diferentes. E você vê até no próprio áudio que é feito ali para o OZESC, porque nesse áudio ele fala em financiamento, ele não fala em consórcio. Então você vê que ele está ciente que ele está induzindo em erro a outra pessoa. Na hora que está induzindo em erro, esse contrato passa a ser nulo. Mas a forma de você evitar uma situação dessas é ler linha por linha, porque o que está escrito é o que vale. Quando você faz um acordo, um contrato, assinado pelas duas partes, o que está escrito é o que vale. Então é ler linha para se precaver disso, ler linha por linha, não entendendo isso, pedir para alguma outra pessoa ler junto com você. De repente alguém que já tenha mais o costume de estar trabalhando com contratos, tem o costume dessa leitura, mas entender que é literal. O que está escrito ali é o que vai acontecer. Se leu e não é aquilo que você queria, não assine, muito menos pague. Eu acho que as pessoas também têm que ter um meio de encontrar informações sobre essa empresa que eles estão negociando, que eles estão contratando, né doutora? E aí o que faz? Vai nos Reclame Aqui da Vida, vai no Procon, aonde que vai ser? Reclame aqui a Associação Comercial, procurar saber se existe realmente um histórico para essa empresa também, né? Porque esse histórico vai revelar se existem já pessoas que estão descontentes e se esse tipo de indução e erro também já aconteceu antes com outra pessoa. Mas é importante, primeiro, tentar evitar cair com uma empresa que seja sólida, mas ler o contrato, ler linha por linha. Não gostou de alguma das linhas lembrar que aquilo vira lei depois entre as partes, né? E é claro, né, não dando certo, estando ocorrido, sentiu enganado procurar a polícia, né? A Maria Lúcia Gustavo está dizendo assim, infelizmente o povo é inocente, acredito na história da carrocinha, uma pena, é verdade, mas a pessoa... Mas é o sonho, a pessoa vê o sonho na frente dela e ela acaba ignorando algumas outras situações, achando que vai dar certo e isso também é um outro problema aqui, né? Quando você engana alguém, induzindo ela que ela ia conseguir aquele sonho e não consegue, você além desse prejuízo financeiro, tem um prejuízo moral, psicológico importante, né? Quando cai a ficha, né? Quando você se dá conta que você foi vítima de um golpe, imagino que, né, graças a Deus, né, a gente... Mas eu me coloco aqui no lugar da pessoa que tem o seu sonho indo pelo ralo, ver o seu sonho indo pelo ralo, né, emocionalmente isso deve ser ainda pior do que os 20, 30 mil que foram embora.